Dois carros A e B trafegam para uma rodovia de mão dupla em sentidos opostos e se aproximam de uma ponte retilínea de 50 metros de comprimento. Quando o carro A inicia a travessia da ponte, o carro B está a 30 metros de distância da outra extremidade. As dimensões dos carros podem ser desconsideradas em relação às da ponte. Durante a travessia, as velocidades dos carros são mantidas constantes e eles saem da ponte simultaneamente. Nessas condições, em relação à rodovia, a velocidade do carro B, comparada à do carro A, vai ser quantos porcento maior? Eu sei que muita gente já ficou assim, assustada, porque viu as porcentagens. Ixi, pessoal, porcentagem. Eu até sei calcular a velocidade média e tal, mas quando chega em porcentagem eu me perco todo. Acontece isso, né? Lembrando de novo que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Pessoa, você já usou essa fórmula aí umas três ou quatro vezes, você continua repetindo. Eu já decorei a fórmula, pessoal. Uma dica para vocês. O cérebro não tem manual de instruções. Então a gente tem que tentar entender como é que usa esse bicho. É um supercomputador, só que vem de fábrica sem manual de instruções. A ciência, a medicina, está tentando entender como é que esse bicho funciona. Uma das formas que eu digo para os meus alunos, que eu uso também, é o seguinte. Quando você está no processo de aprender física, aprender um assunto novo, se você for usar uma fórmula dez vezes, escreva essa fórmula dez vezes. Não use formulário. Não deixe uma folhinha perto de você com essa fórmula escrita. Aí você, toda vez que for fazer uma questão, velocidade média, peraí. Ah, ΔT sobre ΔT. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você dá um comando para o seu cérebro. Ó, cérebro não precisa memorizar, viu? Está naquele papelzinho ali, ó. Então, escreva. O nosso cérebro funciona manuscrito. Escreva. Não bote um formulário perto de você. Vai escrevendo a fórmula. Ah, mas eu esqueci. Então, volta aí, se obrigue a estar escrevendo a fórmula. Não bote no papel e fique olhando. Não faça isso. Se eu usar uma fórmula dez vezes, eu escrevo dez vezes. Para poder fixar o cérebro. Decora essa fórmula, porque eu não tenho ela escrita aqui perto de mim. Tá bom? Faça isso. Os carros saem ao mesmo tempo, né? Então, o tempo do carro A é igual ao tempo de B. Quanto foi que o carro A percorreu até ultrapassar a ponte? 50 metros, pessoal. Nesse mesmo tempo, qual foi a distância que o B percorreu até ultrapassar a ponte? Ele percorreu os 30, para começar, mas 50 para terminar. Quanto é a velocidade de B em relação a de A? Quando ele disser assim, gente, ó. Comparada, em relação. É uma divisão, viu? Velocidade de B comparada a do carro A. Então, quando isso é em relação, comparado, é divisão. Sobe o VB, deixa o VA embaixo. Do outro lado, deixei o 80, ó. Aí o 50 vou passar para baixo. Vai ficar 80 sobre 50. Mas, pessoal, como é que eu vou conseguir saber essa porcentagem desse jeito aí? Tenha calma. Quanto é que é 80 dividido por 50? Se fosse 80 por 100, daria 0,8. Mas 50 é metade, então vai ser o dobro de 0,8. Vamos interpretar matematicamente o que representa esse número. Como se fosse 1 mais 0,6. Escrevendo em termos de porcentagem, seria 1,60 centésimos. Ah, fessou. Então quer dizer que isso aí é 1 mais 60%. Quer dizer que a velocidade de B é 60% maior que a de A.